Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e as Polícias Civil e Militar divulgaram estatísticas de homicídios do mês de fevereiro de 2016, mês passado agora. E como é que estão sendo as novas estratégias que vão ser aplicadas contra o crime de homicídio na capital? E é o que a gente acompanha agora com o stand-up do Juscelio Paiva, que foi lá conferir e vai trazer as informações para a gente. Juscelio. Olha, Marcelas Mar, no mês de fevereiro a capital registrou 66 homicídios, porém houve uma redução de 15% em relação ao mesmo período de 2015. Esses dados foram divulgados agora há pouco durante o coletivo aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Nós estamos justamente com o titular da SSP, o secretário Sérgio Fontes, que vai explicar justamente sobre essa redução. Secretário, a que pode atribuir aí essa redução no índice de homicídios aqui na capital? Bom, eu atribuo a um esforço muito grande dos policiais, militares, civis e daqui da Secretaria de Segurança atendendo o chamado de ir para as ruas e, ostensivamente, fazerem o patrulhamento da cidade. Isso certamente evitou muitas mortes, ou seja, nós tivemos 12 homicídios a menos, em janeiro nós tivemos 6 homicídios a mais, mas agora nós reduzimos 15% e nós não pretendemos parar. Pretendemos continuar com essas operações de presença e agregar um esforço maior na área de investigação para que a gente possa reduzir a sensação de impunidade e fazer com que crimes passionais e crimes de execução diminuam. Ou seja, esse criminoso que está disposto a tirar a vida de outro ser humano, ele tem que saber, ele tem que ter a certeza de que ele será pego. A arma de fogo ainda é o principal vetor de assalto, latrocínio, ou seja, raramente alguém vai assaltar com faca. Então, tirando arma de fogo de circulação, a polícia militar contribui enormemente com a diminuição da violência na cidade. Então, pretendemos continuar com essas ações ostensivas e melhorar sensivelmente a investigação. Como? Cumprindo o mandato de prisão de homicidas e latrocidas, cumprindo o mandato de busca e apreensão de bocas de fumo em áreas onde acontecem execuções por conta de narcotráfico, e melhorando aí a nossa capacidade de elucidar os crimes de homicídio, gerando a sensação de que não há impunidade que possa dar tranquilidade ao criminoso para que ele continue matando. Muito obrigado ao secretário Sérgio Fontes. Então é isso, Marcelo Asmar, houve essa redução. A polícia de parabéns aí, que está intensificando para reduzir o índice de criminalidade aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Eu vou dizer mais uma. Eu sou cidadã, a gente acompanha aqui todas essas notícias todos os dias. Nós trouxemos várias notícias em 2015, principalmente de apreensões de drogas. Pode deixar aquela imagem aqui, por favor, Cris, rapidinho, principalmente de apreensões de drogas. E a gente vai trazer para você informações de que essa... Eu tenho a impressão, como cidadã, que esse número diminuiu também por causa do trabalho eficiente do secretário de Segurança Pública em 2015 nas apreensões de drogas. Droga é o que mais mata e droga é o que desencadeia mais mortes. A gente trouxe hoje aqui, aquelas duas fotos que ainda estavam aqui ainda há pouquinho, duas pessoas que haviam aí, estavam sendo procuradas e que mataram por causa de disputa de tráfico de drogas. Então é extremamente importante esse combate. O combate ao tráfico de drogas que desencadeia, consequentemente, o combate aos outros crimes. Como, por exemplo, o crime de latrocínio. Porque os usuários de entorpecentes, quando eles usam as drogas e acabam o dinheiro, eles querem mais dinheiro. Então eles fazem esses pequenos furtos, começam roubando o que tem em casa. Acabou o que tem em casa, vai roubar quem está na rua. Infelizmente, é a decorrência do uso de entorpecentes, é a decorrência do tráfico de drogas. Porque é o tráfico de drogas que vicia as crianças, que vicia adolescentes e que vicia os adultos. Infelizmente, a droga que acaba com a vida de todo mundo, dissemina as famílias, acaba com a família, destrói as famílias, ou melhor, destrói as famílias, desintegra as famílias, né? Que a gente sempre diz isso. Então a gente traz aí esse resultado positivo, que a gente espera que daqui pra diante só seja melhor. E cada vez mais o número de homicídios diminua em relação ao ano passado, que foi um ano extremamente atuante. São 12 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado acompanhando. 12h27 agora virou o relógio. Vai virar, vai virar, virou. 12h27, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique esperto. Sabe aquela caderneta? Sabe aquela caderneta, você que tá aí do outro lado, que você tem lá as dicas do diretor do Segredo do Cofre? Pois é, pegue-a, porque tá no ar o Segredo do Cofre. Aqui dentro desse cofre tem um computador com oferecimento do Manauara Suprimentos de Impressão. Você vai ganhar um computador pra você fazer seus trabalhos na escola, seus trabalhos na faculdade, fazer trabalho pra fora. Manauara Suprimentos de Impressão, você tem ali também recarga de cartucho, toner, jato de tinta, tudo isso. 3-3-4-5, 3-3-4-5-9-1-5-5 e 9-9-5-0-2-5-6-8-6, é isso diretor? 5-6-8-6, a pessoa não enxerga um palmo diante do nariz, dois palmos, não enxerga nem um palmo, imagina dois. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, liga e participe pelo 3-3-0-7-3-9-5-1. Já tem gente na linha, né, Ricardinho? Ricardinho, não vale nada. Atende esse telefone animado pra ganhar dica, pelo amor de Deus, que a gente já tá sem dica há dois dias. Alô? Olha aí, eu quero a dica, diretor! Ele tá rindo ali, ó. Ele tá rindo ali, ó. Ele tá rindo ali. Dá a dica pra ela, diretor. O que que eu tô falando? Você é o Li, do Alcorada. Sua é Li? Que é o Li. Que é o Li. Isso. Que é o Li, você ligou pra cá, não já é que é o Li? Eu liguei ontem. Tu não ganhou dica, né, que é o Li? Não ganhei dica, hoje eu quero a dica. Ah, hoje vai ter dica pra que eu li. Diretor, dica pra que eu li. Atenção que eu li. O número ímpar, Cleuí, Cleu-mi, Cleu-ni? É quatro. Peraí. O número ímpar é menor que sete. São quatro números, três números pares e um número ímpar. O primeiro número pare já disse que é menor que seis. E o último número ímpar agora é menor que sete. É contigo, vai lá. Quatro. Quatro. Seis. Seis. Oito. Oito. Três. Número três. Não acertou que é o Li, mas não tem problema que você pode participar quantas vezes você quiser. Você que tá aí do outro lado, liga, participa conosco. Já tem mais uma dica que o diretor trouxe, viu? Manoara Suprimentos de Impressão tem lojas no HiperDB da Ponta Negra, no Milênio, no Shopping, no iShopping, Milênio Shopping, o iShopping, São José, Manaus Plaza Shopping e no centro, na rua Leu Vigil do Coelho. Lá você encontra pendrive, cartucho toner Cantu, compatíveis com HP, Samsung e Brother, a partir de 50 reais. E pra sua comodidade você tem o disque cartucho, né? Você liga pra lá, pega informações sobre como carregar o seu cartucho, pelo 3345-9155 e 99502-5686. Tem telespectador na linha do programa da comunidade, atende esse telefone animado pra ganhar dica. Alô? Alô? Oi? Oi? Com quem eu tô falando? Com Elton. Elton, de que bairro? Nova Floresta. Nova Floresta, me dá quatro números, Elton. Quatro números, vou... Meia... Meia... Cinco... Cinco... Um... Número um... Oito... E o número oito, atenção! Não acertou! Minha gente, deixa pra lá, 12 horas e 30 minutos, aqui dentro tem um computador com oferecimento do Manauara Suprimentos de impressão, não dorme no ponto não, liga pra cá, assiste os programas anteriores, olha a dica, lá no portal em tempo, né? E você também pode ligar pro 3345-9155-995-025686, que é o telefone do Manauara Suprimentos que faz recarga de cartucho, tanto jato de tinta, quanto toner. Doze e trinta e um... Tem telespectador na linha do programa da comunidade, diretor? Ai, ai... Vamos lá pro Ouro Verde, Ouro Verde, eu tenho esse telefone animado, Ouro Verde, vamos lá! Alô! Alô! Oi! Oi, oi, tudo bom? Com quem eu tô falando, Ouro Verde? Joás! Oi? Joás! Joás! Isso! Joás, me dá quatro números pra ver se você descobre o segredo do cofre! Quatro! Quatro! Oito! Oito! Meia! Meia! Cinco! Cinco! Não acertou o Joás, o Joás atendeu, alô! Não atenda, alô, diga, me dá dica, diretor! Colou pra Kelly lá do Alvorada, viu? Você que tem do outro lado, atende sim, me dá dica, diretor, que aí o diretor dá a dica! Vamos sair lá do Ouro Verde, né, Ouro Verde, vamos lá pro Jorge Teixeira! Alô! Alô! Oi! Valeu? Eu quero mais vida! Ela tá dizendo que é uma dica, valeu ou não? Dá uma dica pra ela! Com quem é que eu tô falando? Com a Jéssica! Oi? Jéssica! Não entendi ainda o nome dela! Jéssica! Jéssica! Já acabou, Jéssica! É o cocheira! Jéssica, vamos lá, diretor vai ter dica pra Jéssica! Ele disse que não vai te dar dica, não vai te dar dica, Jéssica! Você já tem que atender assim, gritando, desesperada! Não falei, papai! Vai dar dica pra ela, diretor! Dá uma dica pra Jéssica! Por favor! Por favor, dá uma dica pra ela! Por favor! Não! Jéssica, diz aí, quatro números! Cinco! Ai, Jéssica! Cinco! Um! Oito! Oito! Sete! Não acertou, Jéssica! São três números pares e o último número é número ímpar! Pra onde que a gente vai agora, diretor? Avenida? A gente vai pro conjunto Buriti! Alô! Alô, Máxima! 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 Não, ela... Eu me empolguei, eu me empolguei! Tu me chamou de Fátima, bicho? Uma ameaça foi detectada! Ela que é uma ameaça! Com quem é que eu tô falando? Com a Célia, aqui do Buriti! Célia, é Márcia, ok? Ok! Célia, vai ganhar uma dica só porque me chamou de Fátima, Célia! Diretor, dá uma dica pra Célia! Calma aí! Ele não vai te dar dica, cara! Ele dá demais sorte! Célia, minha filha, me diga três números pares e o último número ímpar! Tá demais ele! Alguém tira ele do ponto ali! Alguém, por favor, tira uma dica dele! Ele é mau! Ele é mau! Ele é uma pessoa ruim, né? Não, não é não, não é não! É porque tu confundiu o meu nome, viu, Célia? Vai lá, Célia! Diz aí pra mim, quatro números! Quatro! Quatro! Oito! Oito! Seis! Seis! Cinco! E o cinco? Atenção! Não acertou! Minha gente! Carlinhos, meu filho, liga pra ele! Ateja animado pra ver se dá uma dica aqui! Aqui dentro tem um computador com oferecimento do Manauara Suprimento de Impressão! Você compra pendrive, cartucho, de todos os tipos ali, você compra no Manauara Suprimento de Impressão! Liga 3345-9155 e o 99502-5686! Esse aqui é o computador que pode ir pra sua casa! Você só precisa acompanhar o programa, anotar as dicas e atender esse telefone animado! Pelo amor de Deus, não atende só alô não, atende alô! Chama todo mundo que tá em casa, faz aquela festa, a gente vai receber mais uma ligação lá do Jorge Teixeira, por favor, eu quero dica! Vamos lá! Alô! 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 Oi, alô! Uma ameaça foi detectada! Minha gente, ninguém sabe o que é animado! Depois retoma o meu grito! Com quem é que eu tô falando? Com o João! Oi? João! João! João do Jorge Teixeira! João do Jorge Teixeira! É! João, me dá quatro números! Zero! Zero! Dois! Dois! É! Zero, dois! Quatro! Quatro! Três! Três! Não acertou, John, lá do Jorge Teixeira! Não acertou, mas não tem problema, porque amanhã ainda tem mais Segredo do Coffee, viu? Você que tá aí do outro lado, fica ligado! Liga pro telefone! Oi? E se não ligar animado, não ganha dica! Eu vou logo avisando, viu? São 12 horas e 36 minutinhos, você que tá aí do outro lado. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura hip-hop. Em Manaus, a cultura foi celebrada em um festival de grafite, Black & White. Foi no Armando Mendes, eu treinei, viu? Black & White ficou legal. Foi lá no Armando Mendes, zona norte da cidade. Acompanha aí! Há cinco anos, um grupo de amigos do coletivo Febre Urbana decidiu se unir para mostrar a sua arte. Surgiu, então, o festival Black & White. Já tivemos aqui três edições, na verdade, quatro edições aqui. E a comunidade abraça nosso evento, interagem com a gente, de certa forma ajudam também. A escola municipal Ulisses Guimarães foi o ponto de partida para esse festival. E hoje, para o diretor da escola, o evento é um motivo de alegria para a comunidade. O evento tomou uma proporcionalidade muito gigantesca, né? Tiramos da comunidade aquela concepção de que o grafite era algo marginalizado e hoje é algo arte, né? Essa é a quinta edição do festival Black & White, uma mostra de grafite que esse ano vem com o tema Olimpíadas Rio 2016. E o que começou como uma ação entre comunidade e escola, hoje tomou proporções nacionais e internacionais. Após o convite dos organizadores, o grafiteiro venezuelano não pensou duas vezes em vir participar da mostra. A ideia deste encontro é ressaltar o grafite da América, Sul-América, Amazonas. Há 17 anos trabalhando com grafite artístico, o amazonense Árabe Amazon percebe muitas dificuldades para trabalhar na região. O grafite hoje no mundo é um mercado em plena evolução, entendeu? E aqui em Manaus, infelizmente, a gente enfrenta essa dificuldade de ainda não contar com todos os materiais precisos para que a gente possa realizar nosso trabalho. Mas mesmo assim, o talento se sobressai. Mas quem disse que grafite é coisa só de homem? Tem cada vez mais menina, tem aumentado muito o número de meninas pintando. Aqui é o único evento de grafite que eu conheço no Brasil e talvez no mundo. Já tive vários eventos aqui e fora. E eu nunca vi um evento assim que trabalhasse essa temática de provocar os artistas a trabalhar só com tons de cinza, preto e branco. O evento sempre foi realizado de maneira independente. E esse foi o primeiro ano que recebeu o incentivo da Manaus Cult. Acho que como todo movimento artístico iniciante, apesar de o grafite já ter 50 anos de história, mais ou menos, sempre tem uma barreira. Acho que se a gente pegar na história da arte, todos os movimentos artísticos, no seu início, ele tem uma resistência, uma barreira, mas aos poucos isso vai sendo quebrado. É uma arte linda. Isso aqui é um talento. Claro que em muros autorizados. É importante que se diga. O pessoal está sequestrando o cofre. Eu paro o cofre em muros autorizados. Não é para sair pintando o muro do pessoal sem autorizar não, minha gente. Vou logo avisando, viu? São 12 horas e 39 minutos. A gente com essas imagens bonitas que você está vendo aí. A arte aqui na cidade. Pessoal talentoso, que conta a história, conta a cultura e conta muita coisa. Tem muita coisa para contar com esses sprays aí e com a grafitagem. Acho bicho, acho muito legal. São 12 horas e 39 minutos. A gente grafite. Não é pichação. É bom que se diga. Não é pichação. É arte. É por isso que eles só fazem em locais autorizados. Locais aí que estão receptíveis para poder fazer a grafitagem. Beijo, gente. Tchau. Eu vou lhe ajudar o Carlinhos a desventar o cofre. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.